Toda sexta-feira é dia D de mobilização contra a dengue. Por conta disso, em Sorocaba, no interior de São Paulo, o ministro da saúde fez um apelo à população. Contra a dengue, nós temos o dia D de combate ao Aedes aegypti, sexta-feira sem mosquito, nós reduzimos muito significativamente, 92% zika, 80% chikungunya. Então, nós podemos sim fazer um trabalho, mas é a responsabilidade de cada cidadão. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares cuidando de focos de mosquito. Neste ano, 350 mil agentes comunitários de saúde e de endemias vão vistoriar imóveis em todo o país em busca de focos do Aedes aegypti. E agora, no verão, quando os casos de dengue, chikungunya e zika aumentam, os esforços devem ser redobrados. E isso mesmo considerando a queda nos casos das três doenças. A dengue é um exemplo. De janeiro a 3 de fevereiro, não houve registro de mortes por conta da dengue no país. No mesmo período do ano passado, foram 20 mortes. Em Brasília, vasos de plantas, suportes para guarda-sol, tudo que pode acumular água e funcionar como um criadouro do Aedes aegypti, foi inspecionado. Normalmente, a gente acha muito problema em calha com uma queda mal feita, que está acumulando água, um ralo escondido ali no fundo do quintal. Então, isso a gente olha com mais detalhe, tenta ver se tem foco e procurar direitinho. Este servidor público disse que vai redobrar os cuidados com a calha. Assim, a gente tem essa preocupação também, tem um rapaz que faz a manutenção para a gente, mas vai acumulando folha, poeira, né? Então, vai pesando, a calha vai dando a desviada, é bom, ele falou, para dar uma reguladinha, a gente vai providenciar isso aí. E não adianta o morador fazer o dever de casa e outro não. É importante que todos façam o dever de casa, porque uma residência só, ela pode contaminar a rua inteira, o quarteirão inteiro. Então, não adianta eu fazer e o meu vizinho não fazer. É por isso que na quadra onde mora esta gestora de projetos, os moradores estão até utilizando a tecnologia para se proteger. Inclusive, a gente tem aqui na quadra um grupo de WhatsApp dos moradores e eu acho que isso serve inclusive para essa conscientização. Eles estão passando, abram as portas, quem já recebeu, passar para as outras pessoas, reforçando esse pedido.